Hoje é 24 de dezembro, a bulanjo está lotada, a gente veio para fazer a última feira antes do Natal e passar ali na Axion para comprar alguma coisa para as meninas, algum brindezinho para colocar na mesa do almoço de Natal, mas está fechado. Essa aqui é a loja de sapatos, que está tudo em cuidação, como a Axion estava fechada, a gente vai ali na outra loja ver o que tem de aberto e reza a lembra que hoje mais tarde tem promoção no Carrefour de presentes. Vamos lá olhar depois da nossa refeição, a nossa ceia, na verdade vai ser almoço, esses carros da Toyota. Beleza, vamos nessa. Uns livrinhos ali, a gente encontrou esse presente aqui, 2 euros, a gente vai num amigo secreto e a gente tirou um bebezinho de 2 anos, Então a gente comprou 3 desse e mais um livro de histórias, histórias para ler todos os dias. Hoje é 24 de dezembro, a loja está vazia. E já tem várias coisas em promoção, entrei aqui em outra loja. Janeiro geralmente é roupa de cama, então já tem algumas... Já tinha umas roupas de cama na promoção. Tem várias coisas que eles botaram aqui, já está em preços baixos. Abaixou o preço. Ó, um dinossauro lindo, do bom. 3 euros, dinossauro. 6 euros, uma caixa gigante com milhares de animais. Animais da savana. E esse outro da fazenda. Ah, muito legal isso. Tinha também vários tipos de carro, como esse ônibus de 10 euros. Esse outro da esquerda aqui, emita um motorhome. Esse brinquedo aqui, ele faz milhares de coisas. Olha esse preço, 7, 6 e 7, 42 reais. E vem 2, são bons. Esse aqui também, ó. 42, vem 8. Esse daqui, daqueles carrinhos que você lança. Realmente é bom de verdade. Imagina, 40 reais. A criança já recebe 8 carrinhos para brincar e brinca de verdade. Você pode encontrar também muitas pelúcias gigantes. Olha essas, bem grandes. 35 euros. Também quadros para você fazer pintura dentro da sua casa. E depois você compra, né, um quadro e coloca na sua parede. Você encontra também diversos tipos de cola. Além de muita coisa que você pode fazer sozinho em casa. Olha só. 6 euros para você pintar esse relógio, montar na sua casa. E deixar ele estilizado do jeito que você gosta. É uma opção bem legal de presente também. Tem esse outro também, que é tipo de gesso. Em que você pode pintar. 4 euros. E você já faz bastante arte na sua casa. Muito livro legal de atividades. Esse aí da Patrulha Canina. De 3,95 euros. E aí tem várias coisas, né. De pintura. Olha essa canequinha aí do... Nem sei. Star Wars. É 5 euros. Tinha esse outro bonequinho aí de 10 euros. Que é alguma coisa também do Star Wars. Eu não sou a pessoa que conhece muito do Star Wars. Tinha muita coisa de Harry Potter. É impressionante. O tanto, tanto, tanto de coisa que tinha. Que você pode decorar o quarto de uma criança. Dar de presente. Muita coisa legal. E você, gosta de Harry Potter? Seus filhos gostam disso. Além disso, você pode encontrar várias coisinhas para comer. Por exemplo, esse romus. 1,50 euro. Tem vários tipos de romus. Com vários sabores. E aí você pode comprar e fazer os aperitivos, né. As entradinhas aí na sua casa. Milho, olha só. 3 latinhas de milho por 4 euros. Última feira. Pré-natal. A gente vai comprar aqui frutas, verduras. Batata doce, cenoura. Todas essas coisas. E estava muito frio lá na feira. Então, eu não consegui gravar quase nada. Mas era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. E esse foi o vídeo de hoje. Obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo. Compartilhar com a sua família. E se inscrever no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida. É ser feliz. Tchau, tchau.